Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem, hoje como prometido estou aqui no site estudos.quantumdocs.space. Aqui que eu prometi para vocês que eu ia falar que a gente partindo aqui do nosso site oficial, tem aqui o estudos que leva para esse site aqui. Só ontem esqueci de mostrar esse botãozinho aqui também, passa as informações em nossas redes sociais, ok? Então, clicando aqui no estudos, você vai cair aqui e aqui são artigos, vários artigos que a gente coloca aqui no nosso site, vários tipos de artigos, inclusive para você estudar, né? São várias informações que tem de várias categorias de artigos que a gente estuda aqui no nosso, no quantum docs, no grupo quantum docs, beleza? Aqui os artigos tem de astronomia, biologia, ciências, espiritualidade, até exopolítica, que é muito legal. Físico-quântico, obviamente, ontologia, ufologia, vídeos, tem mais categorias aqui no meio que vocês vão descobrindo, mas tem vários tópicos legais aí para você ir estudando, beleza? Aqui tem informações do livro, aqui tem nossas redes sociais, algumas frases legais também, que vale a pena dar uma olhadinha. Aqui também um videozinho do nosso livro, que também cai lá no nosso YouTube, se você quiser, e é bem legal esse trabalho aqui com as questões dos artigos, né? Que a gente lê. Ó, esse que falei ontem sobre o efeito Mandela, onde a gente fez uma live falando sobre o efeito Mandela, aqui explica mais ou menos como que é. É um artigo, né? Aqui você também pode clicar para ir para outro artigo, e é assim que são os artigos aqui no quantum docs, no estudos, quantum docs, beleza? É, aqui eu só falei que na médium também, ó, essas também vários estudos que estão aqui no site do estudos, aparece aqui na médium também, beleza? Então é legal para você ter essa, essa referência, beleza? É, e aqui no site do estudos.com, também tem a, também tem, quanto docs, né? Também tem a bio, também tem sobre, sobre também é parecido lá com aquele outro sobre que eu mostrei nesse site daqui, é, explica o que a gente faz, gostou do nosso projeto, também tem o botão de doação, caso sim, da necessidade, contato e as categorias, aqui é mais rapidinho. E aqui também tem esse botãozinho com mais alguns links nossos, né? Que vai para a nossa loja, do livro, que é esse do portal que vai para esse site aqui, que eu mostrei ontem. E é isso pessoal, não tem muito segredo aqui, aqui é mais para, para estudar mesmo, é, o estudos.quantumdocs.space Tem bastante informação, bastante artigos para a gente, para a gente ler, conhecer e fazer um estudo aí, né? Pesquisar, enfim, não pesquisar só aqui, né? Dá uma lidinha e tal e vai atrás da tua, da tua informação, beleza? Beleza? É, então é isso, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, beleza? E esse é o estudos.quantumdocs.space. Obrigado, valeu!